O arco de trato me disse que mãe é tudo igual? Pois eu vou mostrar que não é bem assim. Tem mãe para todos os gostos. Tem a mãe panela de pressão. Menina, eu não aguento mais. Eu vou explodir. Tem a mãe relax. Aquela que não esquenta com nada. Não aguento mais. Não aguento mais. Não aguento mais. Deixa eu pintar. Claro, filhinho. Cuidado para não rebrar o... Rolte o braço. Tem a mãe. Plim, plim. Mãe, eu estou com o som. Deixa. Deixa. Olha a mãe. Deixa. Dê a mãe escudo. Minha, pode ficar. Calma. Mas tome cuidado. Pera aí. Deixa eu ver se eu pintar. Certo. Coloca o capacete. Quebrar a cabeça. Só ficar bem neivada. Tá ok. Você sabe que eu quero só o seu bem. Pode ir. Tem a mãe cebola que por tudo chora. Ela fala.. Ela fala Não. Gente, filho, o muito conforto, o carinho tá certo. Às vezes é pra levar o som. A mãe vai aprender. E agora eu pensei, pensei. Né, eu preciso mais. E ainda tem a mãe ao carro. Que pensa que o filho é um santo. E por último surpresa A mãe Lampião É aquela mãe que briga com todo mundo Mesmo que o filho esteja errado Ela compra briga por causa do filho Olha, mãe É que tu vem reclamar comigo Porque a outra puxou os cabelos Da outra lá na escola E não quer que puxe, não Porra, eu peguei os cabelos dela E eu cortei foi tudinho Já voltou a confusão Passei ali, chamou a minha filha de balé Como é que é, como é que é E deve ter que eu te trazer Um grande zona pra igreja Espera aí, minha filha Está aqui, olha o cabelo dela, todinho Tem que ir lá no sol e o barriga Pra gente ter os cabelos Tá pensando o que? Comigo é assim Mexer os meus filhos Que fora Fazendo uma salada mista Cada mãe aqui presente Tem um pouco de cada mãe necessitada E carinhosamente dedicamos a essa canção As nossas sempre preocupadas mães Por sua dedicação e afeto E carinhosamente dedicamos a essa canção E carinhos de jovem E carinhos de jovem E carinhos de jovem E carinhos de jovem Eu disse mãe, oxe marinha, não se preocupe não, não se preocupe não Eu disse depois do meu filho, seu filhinho aqui já tem a salvação Eu disse mãe, oxe marinha, não se preocupe não, não se preocupe não Depois do seu filho, seu filhinho aqui já tem a salvação Seu filho, seu filhinho aqui já tem a salvação Eu disse mãe, oxe marinha, não se preocupe não, não se preocupe não Depois do seu filho, seu filhinho aqui já tem a salvação E você que tá aí nos escuta agora, tá na hora de você fazer como a gente fez Eu disse pai, oxe marinha, não se preocupe não, não se preocupe não, não se preocupe não Seu filhinho aqui, já tem a salvação Cadê o cabrón? Amém, 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 amém Se vai, roxa Maria Não se preocupe não, não se preocupe não Não me pode ser o filho Seu filhinho aqui, já tem a salvação 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 Obrigada.